Fala galera, eu sou o Jiquinho Fala, entrando dessa vez para um vídeo pra vocês, muito divertido de Heróis do Amanhã Essa série que vocês vão pra crambar, então eu te vou deixando aí o seu beijo, like, aproveitando, segue no Twitter e no Instagram Que é muito importante, eu vou ficar muito feliz se vocês fizerem isso, gente, vai estar passando aí na tela embaixo E também, gente, eu queria que vocês se inscrevessem no canal, porque a gente tá quase chegando a 100 mil inscritos A gente tá com 91 mil inscritos, então daqui a pouco a gente vai chegar a 100 mil, é só você se inscrever e mandar pro amigo, beleza, gente? E quando a gente chegar, eu vou pintar meu cabelo de vermelho, gente, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu E, gente, olha só, é, eu tô procurando alguém aqui, mas eu não tô achando ele, aparentemente ele não tá por aqui hoje Eu não sei, pelo menos eu não encontrei ele, tá ligado? Se ele tá por aqui, eu não sei, eu também não faço a mínima ideia se ele tá por aqui Mas tudo bem, olha só, o que a gente... Cheguei, cheguei, chegando, 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 chegando Ai, amigo, calma, 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 calma Calma, 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 eu tô ficando confuso Calma, primeiro dia, foi o Tiff que apareceu Ai, o segundo dia, foi alguém que apareceu Ai, hoje é o Tiff, calma, vocês tão revezando o Tiff, não tô entendendo Não, eu não sou o Tiff, não, sou o Jailson É verdade, o seu nome diz que é o Jailson, não é, Tiff? Calma aí, você é o Jailson, e por que você tem uma cobra? Você agora, você é aquele cara das cobras lá que diz o seu nome do YouTube? O Richard? É o Richard, Richard, você é o Richard Aventura Eu sou o Richard, eu estou aqui na selva, e agora eu estou procurando Aí que tá, eu tô brincando, eu não sou o Jailson, o Jailson, você sabe quem que é? Quem que é? Minha cobra Nossa, sua cobra, você tem uma cobra, Tiff Você ataca você, será que ela te ataca? Não, não, Tiff, não, vamos tentar, Tiff Ai, ela pulou em cima de mim, Tiff Ah não, pera aí Ela gostou de você Eu peguei ela, Tiff, no colo Sim, sim Ai, que legal Oh, inclusive, inclusive até o Jailson Ah, o Jailson, por que eu sei o nome dele, Jailson? Porque, pô, uma cobra Eu esqueci qualquer raça dessa cobra, eu acho que é Titan, se eu não me engano Python, não lembro É, é, Piton Como você pensa? Eu penso, eu olho pra ela assim, eu penso em tigresa, tá ligado? Esse é o meu nome que eu penso Ah, eu penso em Jailson Ah, então tá bom Tiff, olha só, no episódio passado, eu queria fazer também uma cobra Só que o pessoal, eles falam pra mim que não dava pra fazer uma cobra Porque eu não tinha tocha do lado dela, tá ligado? Então, pra isso, a gente precisa ter uma tocha Como eu sou invejoso recocado, eu também vou fazer uma pra mim também, porque eu quero Nossa Eu sou invejoso recocado, eu faço mesmo, porque eu só não dou doenças, entendeu? Ah, mas vou até botar aqui a tochinha aqui e já fazer o meu ovo também, porque eu quero também uma Porque agora que eu vi você com isso daí, eu fiquei com inveja Fiquei com invejinha, né? Fiquei mesmo, falei mesmo, fiquei mesmo Não deu muito certo não, viu, amigo? Por que, amigo? Sobe de novo Ah, não, tudo bem, esse daí era só um teste Ué? Não deu certo também esse daí Gente, que difícil É igual aquela música lá, sabe? Tente outra vez É, 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 é Ah, tudo bem, eu vou tentar outra vez pra nascer uma cobra Ah, calma, eu tô começando a desfocar Enquanto a cobra vai nascer, eu quero falar pra vocês o que a gente vai fazer hoje Deu errado de novo, mas tudo bem Eu vou tacar aqui umas três de uma vez, só pra, só pra... Tem, tem que sair de perto, sai de perto Só fica, tipo, aqui, ó, olhando, fica a parada olhando Tudo bem, tudo bem, tudo bem Ok, tá, ok, vai, 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 tô aqui Sai de perto, pra... Eu achei que ela começou a tacar, mas fiquei com medo agora Então, gente... Olha só, hoje a gente veio aqui pra fazer meio que uma fábrica de nóis Tipo, uma coisa que fabrica herói Que no caso é de uma máquina aqui do, do, é, Fisk Heroes Que faz heróis É uma coisa legal, tá ligado? Vai tentar, pelo menos, é, fazer isso Vai ser uma cobra, Tiffy, cara Vai ser duas cobras O nome dela é... Vai ser Richard, vai ser Richard em comemoração àquele cara lá O nome dela é Richard e a outra... A outra não tem nome A outra tem nome Mas a Richard tem nome A Richard, aqui, ó Cê é louco A Richard é aquela lá que... Olha, Tiffy, qual o nome desse tipo de cobra mesmo? Ah, Naja É a Naja o nome disso aqui? É Naja Não sei, o pessoal que manda de cobra fala aí, tá ligado É Naja Essa Naja Sabe qual que é a história da Naja? Qual que é? Por que que ela ganhou tão importância assim? Porque dizem que foi ela que matou a Cleópatra Cleópatra Entendi Oh, nasceu outra ali, Tiffy Qual que é a cobra? Calma, eu vou dar o nome dela de... De... De Peter Vai ser Peter Peter Pan É outra coisa, outra Naja Outra Naja? Peter Pan e... E é a... A Richard Richard Agora temos dois heróis Esse aqui é o Herbert Richard E o Peter Pan Beleza Essa aqui é uma coral aqui, ó Uma coral Vai, vai lá Eu tenho duas cobras aqui, ó Vou mandar ela atacar Eu sou uma cobra aí A sua é Piton, não é? Eu acho Ou não? É, Piton Isso que fala É, Piton Tá, tudo bem, então Ô, Tiffy, olha só, Camille Vamos fazer o seguinte Olha só Pra isso, já que tá de noite já A gente tem que pegar algumas tochas, né? Pra gente começar a minerar, né? Vamos pegar aqui, ó Ah, até esqueci de mostrar pra você, Tiffy Tá vendo aqui o que eu tenho na minha mão? É, eu vi essa picareta boladona aí Então, essa aqui é a picareta de Ultimate, tá ligado? Que é uma das picaretas mais poderosas no universo Aqui onde a gente tá, pelo menos E, Tiffy Inclusive, eu até esqueci de mostrar E como você conseguiu ela? Então Calma, calma, calma Isso não importa, Tiffy O que importa é onde você tava Uai Não tava vendo eu com essa armadura linda de bonita Essa picareta de ferro Então, eu tava minerando A armadura realmente é linda Você não, mano Mas a armadura é realmente bonita Ô, Tiffy, Matheus Para, para, para Não tem spoken não, amigo Calma aí Você mece as suas palavras, viu? Não, deixa quieto você A armadura tá muito linda, Tiffy É, você tá muito linda Não, então E aí que tá Eu até queria falar isso aqui pra você Que eu tava minerando e tal E, tipo, a gente ganha aqueles loot bags Essas coisas, né? Ah, sim, 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 sim E eu ganhei, acabei ganhando um epic loot bag Ah, tá, tá, tá Não, você mostrou o epic loot bag E aí até mudou E abre aí Deixa eu ver aqui Vamos ver o que vem Nossa Tem uma picadeta melhor na minha Eu tenho Você tem esse epic loot bag, Tiffy? Tenho Eu tenho Eu tenho um legendary loot bag Mas tudo bem Sério? Sério? Mas tudo bem Eu vou abrir o seu aqui, Tiffy Vamos ver o que ele vem Calma aí Vamos dar uma olhada O que ele veio? Ah, veio o carvão aqui Aí, ó Você não dá o carvão pra pegar pra fazer tocha? É, Tiffy, gostei É, picamente Gostei Vem um carvão e um balde Ah, tudo bem Agora o meu que é o legendary Ah, o meu ele vem O amigo, você tá doido, hein, amigo? Tem um monte de formiga aí de seu lado Eu também não tô entendendo, Tiffy Ah, eu já sei o que é, Tiffy Ah É porque eu comi É, eu comi um doce agora há pouco, tá ligado? Comi um pão doce aqui E aí, acho que Ah, deve ser Deve ser isso É verdade Por isso que deve escovar o dente todo dia, né, Tiffy? Senão, aqui, ó Quem deu aqui, ó Escoveu ainda o dente Ó, que daí, ó As formigas Enquanto você tá Um avisinho pra galera aí que tá sentindo Que não gosta de escovar o dente antes de dormir As formigas entram na sua boca, tá? Exatamente, entendeu? É por isso que você tem que escovar o dente todos os dias Pra você ficar um cara muito lindo Com os dentes bonitos Calma, eu vou até abrir aqui Fazer uma abertura aqui Pra gente já começar a minerar aqui, Tiffy Ixi, que problema, Tiffy Hum Eu achei que ia ser tudo pedra aqui Calma, eu acho que é melhor acabar do lado, né? Sim, sim, sim Ah, até esqueci de falar, Tiffy Aqui onde a gente tá pisando agora É a nossa casa, sabia? Ai, tá tão... É porque aqui, tipo, é um lugar muito escondido, tá ligado? E a ideia que os inscritos deram nos comentários, né? O Azugui também tava aqui ajudando o meu Na sua ausência, né? Ele falou pra gente fazer, tipo, embaixo uma base secreta, assim E em cima, a torre dos Vingadores O que você acha? Ou fazer o H Oh, verdade, né? Fica legal? Sim, porque, Tiffy, eu já vi gente fazendo o H do negócio Mas eu nunca vi ninguém fazendo a torre dos Vingadores Verdade, ficaria legal E, amigo, cadê você? Eu tô aqui, ó Aqui, ó Você tá bem em cima de mim, amigo Ah, tô vendo Meu nome é Barry Allen Eu sou o melhor homem vivo Ah, o louco Você teve uma gringa, meu Oh, louco E uma limonite Limonite é bom? Eu acho que é pra fazer algum herói, se eu não me engano, tá ligado? Tipo, o herói limonada Esse herói é bom, eu gosto dele Também gosto Ah, se eu não me engano, o limonite Deve ser pra isso É, tá, dá pra esquentar ele É, se eu não me engano, esse daqui é o minério do Flash, eu acho Eu tenho certeza Esse do Flash ou é do Kid Flash É um dos dois, tá ligado? Mas, Tiff, o minério que a gente tá procurando Exatamente É um minério lindo Chamado É... Perid... Não, não é peridote, não Pera aí, calma aí Deixa eu ver aqui Rapidinho É, o nome dele é Tutridium É, Tutridium Aí a gente vai conseguir fazer a nossa Uhum Fala, Tiff, Tutridium Fala, Tutridium Tutridium Você não consegue falar muito bem, Tiff? Tutridium Ah, tudo bem, então Olha só, Tiff A gente tem que encontrar Tá, e esse daqui é um minério complicado de encontrar Sabe por quê? Por quê? Porque ele é um minério parecido com o diamante, tá ligado? Ele não é tão fácil de encontrar Esse é o problema dele Ah, lembrei O Tutridium é aquele minério lá que Quando você acha, você só acha um É, é, mais ou menos, tá ligado? Mas uma vez eu já encontrei bastante, tá ligado? A gente tem chance de encontrar É, de bastante também Eu acho Não tenho certeza, né? Pelo menos eu já consegui algumas vezes, né? Mas acho que é meio raro isso acontecer E, inclusive É, a gente precisa só de um, Tiff Por enquanto, né? Porque Ah, eu vou te falar uma coisa pra você, Tiff Pra fazer os heróis do Do Fizic Heroes A gente precisa pegar esse Tutridium E como você sabe, né? O Tutridium é um minério muito raro de conseguir Por isso que, né? Vai ser uma coisa complicada fazer os heróis Então, a gente vai ter que minerar Minerar, minerar Até a nossa pequena quebrar No caso, a minha não vai quebrar Porque, tipo Ela tem bilhões de anos pra ficar Porque ela é muito resistente Caramba A gente já ficou no Com a Redstone já Ah, não é Redstone não Falei, caramba, já tá na Redstone? A gente tá na camada 40 ainda Ah, não, é Rediron É, eu achei que era Redstone Mas não é não Que bom É, inclusive A gente tá na 40, Tiff É, 39 agora Falta muito ainda Falta muito A camada dele, se eu não me engano Deve ser a camada de diamante também Ou perto daí Então, vamos ver o seguinte Olha só, gente Na hora que a gente encontrar Um Tutridium aqui A gente volta e mostra pra vocês Tá ligado? Como é que é a situação aqui Então, gente Olha só Parece que eu e o Tiff Encontramos aqui Um lugar que tá cheio de minério Né, Tiff? Né? Uhum Eu já tô investigando aqui O Tiff, meu amigo O Tiff, meu amigo Aqui é um averiguador Vou ser um cara averiguador Inclusive, você não trouxe a cobra, Tiff? Tá ver com a cobra Oi? Não, deixa eu ir lá em cima Bem melhor mesmo Ô, Tiff, olha só Ah, tem diamante Ah, tá Eu achei que era trollagem, Tiff Porque tem... Não, Tiff, deixa que eu quebro Ah, eu não sabia A minha picareta tem negócio de fortuna, Tiff Calma aí Me ajuda a tampar aqui Pra gente não cair Ah, você deve ter avisado Eu esqueci Calma, me ajuda a tampar aqui Pra gente não cair, Tiff Tem que ter... Aqui, migo Tem um bloco de diamante Tinha um, não, dois Ah, pera, pera Ué? Estranho, não tô conseguindo mover Ah, então Tava conseguindo mover direito Não sei porquê Tinha bugado completo agora Beleza Vamos pegar esse negócio aqui Um Ah, meu problema é que Esse aqui não multiplica, é verdade Pode pegar, Tiff, também Agora que eu lembrei que esse negócio Não multiplica, Tiff Agora que eu lembrei que esse negócio Não multiplica Ah, é verdade Calma aí Vamos subir aqui, Tiff Vamos dar uma olhada por aqui Calma aí, Tiff Eu acho que eu encontrei Eu acho que eu encontrei, Tiff Pera aí Pera que seja isso aqui Calma aí Tomara que isso aqui seja do Tridion Calma, Tiff Você pegou, Tiff Não peguei Certeza? Aham Ué Tiff Eu acho que você pegou Você não pegou? Não Eu não peguei, Tiff Viu no seu inventário Não, tá Não é possível Ah Eu tô falando que eu não peguei Eu acho que era Troll Não, eu juro que eu vi Aqui, tem outro aqui, ó Tiff, vem no seu inventário, Tiff Ah, tem outro aqui também É verdade, verdade Calma aí Ah, eu tô com o Tridion Eu tô com o agora parceiro É, Tiff Eu acho que tinha bugado, Tiff Eu não sei porquê, gente Esse modpack aqui Às vezes tá dando uma bugada Eu não sei se é alguns mods de mob Que tá bugando Mas por algum motivo Ele acaba bugando de vez em quando Eu não sei se Se é porque o meu PC também hoje tá ruim Porque na verdade hoje ele não tá Ai, não, Tiff Você deu a trollagem Tampa, 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 tampa Tampa logo, Tiff Já O Tiff saiu correndo, tá ligado? Eu pedi pra ele tampar Mano, cara que tem muito Mas muito minério Vou pra trás, Tiff Vou pra trás aqui Pera aí, deixa eu ver aqui, ó Tem diamante aí também? Tem É só desbugar, gente Eu peço desculpa aqui Porque hoje realmente O meu PC tá ruim Eu acabei não reiniciando ele Porque meio que a gente tá Cadê? Cadê, Tiff, você? É, Tiff Eu acabei perdendo você, Tiff Eu acabei voltando por caminho aqui Eu acho que isso aqui é um labirinto supremo Tô indo, Tiff Ah, tá Miga, eu tô aqui, Miga Eu já sei onde você tá Pera aí Tô indo Tô indo Peguei Cadê? Ah, tá Eu falei Mas o Tiff é muito burrinho Olha, é aqui na frente Ai, ai, ai O Tiff tem soja Porque ele tem armadura, tá ligado? Eu nem isso eu tenho Se eu tivesse armadura Ai, meu Deus do céu Caramba, essa parte aqui Tá bugando muito Provavelmente deve ter alguns mob aqui É, de outro mod bugando eu aqui Amei Na verdade não é aqui não, amigo É aqui, 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 ó Eu tive que me tivesse uma parte Que tá bugado do negócio E ainda por cima Ele vai lá e Que negócio Ô, Tiff Tem certeza Isso aí é? Esse aqui é de verdade Esse aqui é de verdade, Tiff Que bom Aí, ó, viu? Ai, tem mais um trídeo Esse aqui É mesmo Caramba A gente tá com sorte Mas ele não multiplica Estranho Ah, sério? Sério, aparentemente Não tá multiplicando, Tiff Ah, mano Podia multiplicar, hein? Podia, podia, né? Isso eu concordo com você Isso daí eu concordo Plenamente com você Tiff Podia multiplicar por 40 Assim, isso daí Eu ia ficar feliz Mas, infelizmente Ele não tá multiplicando Então vamos fazer o seguinte Olha só, Tiff Vem comigo Vamos subir lá pra cima De volta E aí, outro dia A gente vem aqui Explora mais um pouquinho Esse lugar Entendeu? Porque agora, né? Tô vendo que tá bugando aqui E até eu resolver esse treco Eu não quero voltar Pra esse lugar Então a gente vai voltar Outro dia, Tiff Vamos subir lá comigo Vem cá Tô indo, eu tô voltando Agora que eu lembro de uma coisa, Tiff A gente precisa de ferro, Tiff Então a gente tem que pegar ferro Amei Ferro? É, precisa de ferro A gente precisa de bastante ferro Se não me engano Tinha uns blocos de ferro Que vem nove aqui Amei Não, não, não Eu já consegui já Pera aí Já? Não, não Eu consegui alguns, tá ligado? E não sei porque Minha picareta Ela tem uma vez que dropa O minério já, entendeu? Não sei como Ele faz isso Mas aí, ela faz Ela faz Fério? Não me pergunte como Ferro mesmo? É, ela faz virar ferro Ué É Ela fez Eu consegui seis ferros, tá ligado? Tipo Quebrando com ela Ah, que estranho Às vezes ela faz Às vezes ela não faz É... Dá vontade dela Olha aqui, tem mais ferro aqui, ó Calma aí, calma Uma escada Uma escada? Ah, beleza, beleza O torneio Tem um que é meio estranho Parece ferro Mas eu não vou pegar não Tá, vamos subir aqui Ai, meu Deus do céu Aham Eu tenho tanto medo Porque buga, tá ligado? E aí a gente buga E aí a gente cai na lava Aí eu fico preocupado Cadê, Tiff? Eu já peguei Ah, beleza, então Olha só Eu tenho aqui, Tiff Exatamente É... Seis Dezesseis Exatamente E a gente precisa de É... É... Um... É... Quatro blocos de ferro Que dá Exatamente Trinta e dois, Tiff Você tem quantos aí? Quatro blocos de ferro? Tá, eu tenho Quatro Quatro? É Beleza, beleza Eu tenho aqui agora Eu tenho... Ah, não Então vai dar Acho que vai dar de boa, sim, Tiff Que agora eu tenho trinta e oito Não, tem vinte... Vinte e oito, é, vinte e oito Você tem quatro É, já dá já, Tiff Eu acho que já dá já Bem, qualquer coisa a gente pega o resto, tá ligado? A gente vai pegando pelo caminho Não, não Pensando bem, Tiff Calma aí Trinta e dois, dezoito, dezesseis, trinta e dois Ah, não, já dá A gente tem perfeito Você tem quatro aí, né, Tiff Tem certeza, né? Sim Então tá, eu já tô subindo aí já Tô subindo pra cima E aí a gente já faz já certinho já o negócio Calma aí Já tô aqui em cima já Tá chovendo Ai, meu Deus do céu Ó, é, é, é o cenário da maldade Que a gente tá subindo aqui E pum, pum, tá Não é de maldade não, né? Porque a gente é herói Agora que eu pensei Não faz sentido isso A gente é os seres mais bondosos do universo É o que eu espero Ah, mas a gente tá bondoso A gente tá o cara mais bondoso do mundo A gente tem que ser o herói O típico herói, Tiff A gente tem que ser bondoso A gente não pode É, a gente tem que pensar Antes de derrotar o vilão, tá ligado? Tipo, não, você tem certeza Se você não quer se entregar Virar um amigo nosso Um amigo legal Aí você combate os crimes E o Tiff estampou eu aqui Tudo bem, Tiff? É assim, né, Tiff? É assim que você trata Os seus amigos heróis, né? Assim, né? Tudo bem? Um dia eu vou ser o herói heróico Da Universalândia Da Herói-lândia Não, relaxa É só pra você testar sua picareta Imagina, tá ligado? No dia do trabalho Tipo, levar o filho do trabalho E aí o pai fala Tipo, vou levar meu filho do trabalho lá Vamos combater crime, filho O pai que é herói Hum, como assim? Ah, entendi O pai levou o filho pro trabalho, né? É, sim, 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 sim Na verdade no Brasil Eu acho que não tem muito risco disso Mas lá nos Estados Unidos Pelo que eu ouvi Eu vi nos desenhos Sempre que tinha, entendeu? Por isso que eu tô... Ah, desenho tem tudo, amigo Eu não sei Eu vi filme também, tá ok? Então isso daí Acho que tem mesmo Eu não sei também, né? Então sei lá Ah, eu não sei, né? Deve ter Você, ó Se você conhece alguém Que morre nos Estados Unidos Se você conhece alguém Que morre nos Estados Unidos E sabe o feriado deles, tá ligado? Quero que você fale nos comentários Tipo, se tem mesmo esse feriado Ou a gente tá viajando na maionese mesmo Fico esperando fazer mais algumas coisas Mais uma fornalha aqui Enquanto nisso O Tiff, ele foi procurar Tá ligado? Alguns Tutridium Eu não sei quanto que ele pegou Mas tudo bem Porque ele não quis falar Ele falou que ia falar no vídeo Mas tudo bem Olha só Vou aqui pegar o resto dos ferros E pegar as pedras Que ele vai precisar, Tiff Ó, Tiff Quantos que você conseguiu? Me fala aí Hum Ó, Tutridium Eu peguei quatro Porque é muito difícil de achar Ah Eu acho que quatro Já dá pra fazer alguma coisa Não tenho certeza Se dá pra fazer muita coisa Mas alguma coisa dá pra fazer Tá ligado? Pra gente brincar Beleza Hum Eu já vou começar aqui Fazer o crafting Ah, agora que eu lembrei de uma coisa Preciso de bloco, tá ligado? Vou fazer o bloco É porque eu esqueci de fazer o bloco Eu tava fazendo com o ferro mesmo Depois deu errado Tá, eu vou fazer Pegar aqui Tirar isso aqui E Vamos ver Vamos ver se dá pra colocar direto aqui Pera aí Não, não deu Tá, eu vou ter que colocar aqui Manualmente mesmo Ah Pronto Aqui, aqui, aqui Aqui Opa Aqui Aqui E uma crafting Ó, Tutridium Faz uma crafting table pra mim, por favor Crafting table? Pera aí É Eu preciso Porque eu não tenho Eu acabei Esquecendo de fazer A coisa mais básica de todas Eu acabei não fazendo Eu tenho tudo aqui, tá vendo? Tudo pronto aqui Só não tenho crafting table Que engraçado Nossa Eu pensei que a crafting table fazia Eu confundi Pensando que tipo A crafting table fazia igual Um baú Tá muito burrinho Você joga Minecraft 40 milhões de anos Você não sabe disso, Tiff? Eu esqueci Deu um branco Tá, olha só Olha só, Tiff Olha só Essa daqui é a nossa máquina Que quer fazer heróis Isso aqui é a máquina da moda Isso aqui, ó Olha só, gente Ele quer fazer tudo para nós Vamos clicar nele aqui E ver os heróis que tem por aqui Caramba, tem bastante Tem Ó, Tiff Me dá Me dá o sutrito, por favor Só Vai Cadê? Aqui Deixa eu ver aqui Beleza Calma A gente tem aqui Ó, mas engraçado Locked Requeres Compete Tier 1 Eu não sei o que é isso Acho que tem que comprar Uma roupa Algum do Tier 1 É Ah, tá Entendi Tem que comprar alguma coisa primeiro Entendi Tá, a gente tem a opção Do Hippie Hunter Que no caso é tipo O cara do Legend of Tomorrow, né Que as vezes vocês não saem Temos aqui o Arsenal Que no caso É Acho que é do Mundo X Se não me engano Do Arrow Algo do tipo Eu acho que é ele Não tô lembrando Temos aqui O Capitão Frio Que é um cara muito legal Eu gosto muito dele E eu acho Que o mais legal de todos É o Capitão Frio, né Então eu vou pegar ele Esse Tá Você ia falar o que, Tiff Esse Hatch Wave Ele é como? O Hatch Wave Se eu não me engano Ele é o parceiro Do Do Capitão Frio Tá ligado Que no caso Ele tipo Só tá Negócio de fogo Essas coisas Ele é muito legal Ah Tá Lembrei 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 Ele é Acho que eu me engano Um desenho É Onda famejante Onda térmica Onda térmica É verdade Esse é o nome dele Ah, sei Sei Olha só A gente fez primeiramente O nosso óculos Do Capitão Frio Apesar de ele não ser um herói Na verdade o Capitão Frio Ele é meio que um herói Um vilão ao mesmo tempo Por isso que ele é top Ele é um anti-herói Ele é meio que um anti-herói Ele é tipo Ele é tipo As vezes ele é do bem As vezes ele é do mal Sim, sim Porque as vezes ele ajuda o Flash As vezes ele ajuda tal coisa Porque ele faz tipo Do Legend of Tomorrow Ele é um herói Mas pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado Esse vídeo já sabe Deixa aí o seu beijo No like Compartilha com seus amigos Um grande abraço Valeu, valeu Tchau Fui E aí E aí E aí